Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo que você conhece sempre, sempre com o patrocínio dos nossos amigos o Clube Água Brasil, Clube Água Dealer, o marketplace maravilhoso que ajuda o que? Ajuda a indústria brasileira a levar tecnologia para a fazenda, para o lavrador, para o pecuarista e ainda por cima ganha ponto para conseguir comprar mais insumo, mais insumo como o que? Mais insumo Matsuda, um nome que é tradicional do agronegócio brasileiro e está fazendo agora 75 anos, tá? Eu estou aqui de novo, segundo ano seguido, aqui para conversar com o Marco Aurélio Marco Aurélio, prazer te encontrar aqui no estande da Matsuda O prazer é nosso, é um prazer receber vocês, né? A Matsuda, como você mencionou, completamos 75 anos de mercado É tempo, hein? É muitos anos, né? E sempre buscando trazer, como o próprio nome diz aí, tradição e evolução produtos de qualidade, como sempre nós trabalhamos, né? E mais um ano presente aqui na Exposebu, essa feira referência a nível mundial, exposição de animais, né? E a Matsuda participa todo ano, sempre trazendo novidades Por exemplo, destaca alguma coisa do portfólio que você acha que é bacana, que é por cara de ter mesmo na fazenda? Olha, é como a gente sempre fala, né? Na parte de forrageiras, a Matsuda tem um destaque, né? E cuidar da nutrição, né? Isso, tem um destaque a nível nacional, que é a base da nossa pecuária hoje É ter uma boa pastagem, uma boa forrageira, tá? E a Matsuda, como carro-chefe hoje de destaque, a gente tem o Pânico Máximo em um G12 Paredão Que esse se tornou sucesso desde o lançamento Então, não é novidade recente, mas ainda é novidade, né? Pra alguns pecuaristas Coisa boa dura, né? Coisa boa dura, com certeza E a gente tá aqui pra orientar a melhor forma, né? Falar mais sobre ele Indicar a quantidade correta de semente por hectare O manejo que tem que ser realizado É um capim muito versátil, tanto pra pastagem como pra encilagem também Feito pra guardar depois, um período difícil, né? Que é um período que nós vamos entrar agora, né? Exatamente Na transição, águas secas Então, o produtor tem que estar preparado, né? Fazer alimento pra atravessar esse período seco Porque, igual a gente, uma professora fala lá da forra de cultura Seca tem todo ano Então, o pecuarista tem que estar preparado pra isso E a Matsuda, né? Com suas forrageiras aí Com opções aí pra ajudar o produtor nessa estratégia De produzir alimento pra seca É legal essa história que o Marco Aurélio falou O Marco Aurélio é engenheiro agrônomo Onde você fez, que eu já não me lembro Isso Eu fico, né? Sediado Onde você fez agronomia? Eu fiz na UENG, né? Na cidade de Passos, Minas Gerais Maravilha! E agora ele vai falar aqui de onde é que ele cuida Que é a região que fica aqui próximo ao Uberara Isso Eu sou engenheiro agrônomo Fico na unidade da Matsuda Minas Sou o responsável técnico pela empresa lá E a gente faz essa parte, né? De assistência técnica aos nossos clientes Participação em feiras, né? Palestras, treinamentos Então, sempre a gente tá aqui presente, né? Principalmente na Exposebook É uma feira tradicional A gente não pode deixar de participar Então, trazendo essas novidades E estando à disposição dos nossos clientes Pra tirar qualquer dúvida técnica Seja na parte de forrageiras Ou na parte de nutrição Que a gente vem com o corpo técnico completo De veterinários, ou tecnistas Engenheiros agrônomos Então, estamos aqui Pra dar total assistência a vocês Nossos parceiros, clientes Com o stand aberto Vem tomar um cafezinho Vem tirar uma dúvida Vem conhecer nossos produtos E a Matsuda tá de portas abertas Aí a todos vocês Eu acho isso muito importante E voltando um pouquinho Pra professora dele Que falou esse negócio de inverno É engraçado Tinha um outro que falava assim Que ele ia procurar o produtor Pra prestar assistência, né? E o produtor começava a reclamar do frio, né? Do inverno, né? Ele falava Você vê que coisa, né? Tem essa mania de ter inverno todo ano E sempre pega a gente de surpresa, né? Ô, Marco Aurélio Eu tô falando isso Pra fazer uma brincadeira com você Uma brincadeira não Pra fazer uma colocação pra você Eu tô sentindo assim O pecuarista tá meio Um pouco meio bando Um pouco desanimado Porque teve um problema grave Que foi a questão aí Do mal da vaca louca Que não era mal da vaca louca Era um animal super velho Então tá tudo resolvido A gente já tá voltando a exportar Aí pra China E pra outros que cancelaram também Mas o pessoal ainda tá meio Não pode se desanimar não, né? Tem outro que fez uma brincadeira Eu queria que você comentasse Eu era um cara que chegava no vizinho Que sempre aplicava tecnologia Ele chegava, olhar e falava Rapaz, mas você tá inventando moda de novo Mais coisa nova aqui Pra que você faz isso? O cara virou pra ele e falou assim Eu faço isso Porque quando a coisa tá boa Eu ganho mais que você E quando a coisa não tá boa Eu perco menos que você Não pode desanimar Principalmente pra comprar tecnologia, né? Com certeza Isso é uma realidade, né? O produtor anda um pouco Meio desanimado Porque o preço do arroz É, o preço do grão tá caindo Então o agricultor, pecuarista Tá um pouco com o pé no freio Vamos falar assim, né? Mas como você bem comentou Quem usa tecnologia É um produtor mais preparado Quem faz o arroz com feijão Vamos falar assim Bem feito Ele consegue passar por um período Crítico com maior facilidade Ao invés de ganhar muito Perde menos Em comparação a quem não usa tecnologia E num momento difícil na escolha O boi dele é o preferido pela indústria, né? Com certeza, o boi dele é o preferido Então o produtor tem que usar a tecnologia E usar de forma correta, né? Trabalhar porque Períodos ruins, períodos críticos Vão ter todo ano A cada ciclo, né? Vamos falar assim Que a pecuária ela vive de ciclo Tem o ciclo de alta Exatamente E depois nós estamos passando Por esse ciclo de baixa Então isso vai voltar Só que o produtor não pode desanimar Ele tem que estar preparado pra isso Não pode ser aquele aventureiro Que entra na alta e chega na baixa Aí afasta também, né? Fica ruim Então o produtor, o tradicional, o pecuarista Ele já está acostumado Ele sabe que existem esses períodos de desafio Prepare-se pra eles quando a coisa está boa, né? Com certeza Prepare-se pra eles A estratégia da comida pra seca é uma É vital, né? É vital Porque nas águas é fácil produzir O difícil é produzir na seca Então o produtor tem que estar preparado E usando tecnologia Usando forragem boa Capins, né? Indicados pra fazenda Nutrição animal Bem ajustada Ele consegue passar por esses períodos aí Mais críticos, né? Vamos falar assim O bicho vai fazer carne de qualidade Que é a carne que a indústria vai procurar Gente Falando uma outra coisa De um outro especialista Que tinha um criador Que aí já era de suíno Reclamando muito com ele Aí ele parou e falou assim Se você quiser motivo Pra deixar de criar os seus suínos Eu te dou 100 agora Um carreadinho com o outro Agora se você quer continuar produzindo carne suína Vamos conversar de outras coisas Vamos conversar de como fazer isso É isso que tem que acontecer É isso aí E na pecuária também é desse jeito Como fazer, né? Desafios todo mundo tem Todo mundo vai passar Mas aquele produtor Aquele pecuarista Que trabalha corretamente Que consegue usar a tecnologia Manejar bem pasto, né? Nutrição animal Bem ajustada Bem equilibrada Ele consegue passar Por desafios Que vai sempre existir Nunca é maré alta Sempre vai ter maré alta E maré baixa E nós temos que estar preparados Pra enfrentar Por passar Por essas duas situações E com a Aristo Seu ofício é Produzir carne E produzir leite O resto é o resto E se você quer produzir bem Vem aqui no lugar Eu costumo falar Esse lugar é privilegiado, hein? O Marco Aurélio Que fica no lugar Que é mais movimentado Uma sombra deliciosa Com uma árvore maravilhosa Aqui na frente E fica conversando Sentindo o cheiro de carne Aqui em frente A churrascaria Com certeza O nosso estande aqui Fica num ponto estratégico Em frente a churrascaria Também é tradicional Aqui dentro do parque É a Cupim Grill Então ao mesmo tempo Que a gente está aqui Recebendo nossos clientes A gente está com aquele cheirinho De churrasco ali Que é muito bom, né? Explica como é que põe A carne dele lá, né? Isso, explica como é Que põe a carne dele lá Então, utilizando Uma pastagem bem manejada Uma nutrição animal Com certeza vai ter Uma carne de boa qualidade, né? E aqui a gente está pronto Para receber vocês Produtores, pecuários E tem uma semana inteira, gente Até o dia 7 de maio Aqui em Uberaba No Parque Fernando Costa Com certeza Estamos aqui até o final Da exposição E aguardamos vocês, né? Podem vir aqui Tomar um cafezinho com a gente E a gente discutir um pouco Dessa pecuária sustentável Essa pecuária a pasto, né? Hoje o produtor Além de ser produtor de arroba Por hectare O produtor de leite por hectare Tem que ser produtor de pasto A pecuária lucrativa Ela se baseia em pasto E a Matsuda está aí Para ajudar vocês A construir essa pecuária De forma mais sustentável A Matsuda está preparada Para conversar com o pecuarista Que vai vingar o negócio É o cara que se preocupa Com o que ele está falando Com nutrição Com tecnologia E com preparação E planejamento Para os momentos difíceis E agora a Matsuda Rumo aos 150, né? Com certeza, né? O Jorge deixou um legado Muito importante Em busca de longevidade E a Matsuda busca isso Nos 75 anos Não é 7 anos Não é mesmo? É muito tempo de história Então a empresa tem que estar Bem consolidada Bem preparada Com sucessões de geração De geração aí na diretoria Para dar segmento No que é essa sementinha Que o Jorge colocou E deixou um legado Muito importante para nós Então é a gente buscar E fazer esse trabalho E buscar aí 150 anos aí De história Com certeza É o seguinte, gente É 150 anos Que vai ser alcançado Porque tem gente Da qualidade Teve lá no início De tudo Do Jorge Matsuda Como ele está citando Agora ainda tem também Tem o pessoal O filho dele Tudo comandando Fazendo a empresa crescer E graças a gente Que trabalha muito bem Como quem? Como o Marco Aurélio Engenheiro agrônomo E a equipe dele Marco, grande feira Grande Exposebu Para vocês Grande ano Porque vai ser um ano Muito repleto de coisa Para contar Sobre a história da Matsuda E que dê tudo certo Para vocês Eu que agradeço Muito obrigado E a gente está à disposição Sempre precisarem ir E aguardamos a visita De todos É um prazer Falar com vocês Gente, não tem erro Stand na Matsuda Em frente ao Cupim Grill A churrascaria mais famosa De Uberaba Papo de prateleira Sempre com o apoio Do Clube Agro Brasil Clube Agro Dealer Que você acompanha Nos nossos dois espaços De internet Que é o nosso site De notícias AgroRevenda.com.br O nosso site corporativo Que é o GrupoPublic.com.br E a conversa Com o Marco Aurélio Também vai ser Podcast Radar Agro Nas plataformas Que a gente abastece Que é a Amazon O Deezer O Spotify Apple E também Google A gente volta Com mais conversa Aqui na Exposebu Aqui em Uberaba No Parque Fernando Costa Até E aí